Paixão da Vaquejada, a banda do vaqueiro Fui menino de recado, trabalhei desde pequeno Passei noites no sereno, tive fome e senti frio Quem propõe um desafio, vai topar um cabão valendo Minha força é a guardia, meu estudo é o gibão Mulher, cachaça e gado é a minha distração Mulher, cachaça e gado é a minha perdição O meu canto é doado, minha fama é conhecida Minha riqueza é a vida, minha casa é a estrada Meu começo é despedida, o meu dia é madrugada Minhas mãos são calejadas pelo aço e o ferrão Mulher, cachaça e gado é a minha distração Mulher, cachaça e gado é a minha perdição Tô na flor da juventude, o limite eu não respeito Mas eu sei que é direito, tô ficando afamado Não interessa o passado, eu vivo sempre dizendo Que a gente tem que ser grande nesse mundo tão pequeno Mulher, cachaça e gado é a minha perdição Quando eu for velho e cansado, viverei só de passado Meu canto será calado, vai ser a amargura Essa pobre criatura, ó meu pai deu o perdão Vou estar na sepultura, ser tratado pelo chão Mulher, cachaça e gado é a minha distração Mulher, cachaça e gado é a minha perdição Mulher, cachaça e gado é a minha distração Mulher, cachaça e gado vai ser minha perdição Mulher, cachaça e gado é a minha perdição